Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, trazendo pra vocês mais uma da brincadeira das antigas aqui, eu espero muito que vocês gostem E hoje, mano, eu estou aqui de Acura NXR, cabulosão, pra fazer o carro surpresa de hoje Mano, temos uma galera imensa aqui dos procurados, e eu espero muito que vocês gostem da brincadeira de hoje, demorou? O rolê vai ser insano, mano, vamos aqui pegar então o carro, todo mundo pega o carro do líder aí E vamos ver quem consegue domar esse carro mais rápido e chegar em primeiro Então, já para tudo que você está fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like miserável Dá uma moral aí pra nós, paizão, tamo junto? Mano, eu estou aqui com o Gu, estou com o França, com o Lucas BR, o Leonardo, o Vini Vidal e o paizinho, mano Muito obrigado vocês que participaram Eu, mano, estou fazendo esse vídeo mais pra galera ficar com raiva mesmo aqui Porque tem muito tempo que eu não trago carro surpresa E vai ser legal, mano, vambora Vai ser legal pra quem? Vai ser legal pra quem está assistindo Vai ser legal pra quem está assistindo Já pegaram aí o carro do líder, todo mundo? Já Já Quem sair da areia primeiro vai ganhar um prêmio Troféu joinha Troféu joinha de quem sair, ó Começamos, todo mundo aqui de Acura NSX Vai sair último? Da hora Vai sair último? Vou Ah, eu levando isso aqui tá bom Ah, eu vou sair em segundo, mano Não, eu vou sair em segundo, já tá bom demais Isso aqui é só eu cadenciar e ir embora Vambora, Léo Vambora, hein Bora Ah, é, né, eu vou sair atrás pra saber estar com o Freitas? Não, ó, já tem um ano agora, não visto, não vi Ah, o Leonardo foi testar o Freitas ali É, né, né, né Pô, eu não sou A charlatanice, a charlatanice Não, tô charlatanice nada, eu tô indo reto Não, ele não vira pra esquerda Ele não vira pra esquerda não? O cara lá tá ali Ah, eu e o Léo aqui na brincadeira, filho Então, fala o seguinte, me dá o prêmio que eu fui o primeiro a sair da praia Ah, é, né, eu fui o primeiro a sair da praia Ó, eu já tô junto, eu tô junto Cuidado com esse carro, hein Cuidado com esse carro Já vou avisando vocês Eita Eita Nossa senhora Falou Pazinho, vai lá, vai lá que eu tô te vendo Vai lá que eu tô te vendo, Pazinho Pazinho, faz que jogou eu fora ali também Mano, nossa senhora Quem? Quem? Não acelera não Se acelerar ele faz pouco não Ele tá até bonzinho, mano Pros carros que eu já vi É pra começar Bomzinho? Ah, é do... Ó, gente, eu já fiz cada carro aqui, mano Eu já fiz cada carro aqui Que pra vocês isso aqui tá de graça, sô É só pra começar bem, pô Só pra começar o... Nossa, eu já andei com um carro no Forza 4 Porque tu não podia passar de 80 por hora, velho Aí, ó Demorou meia hora pra fazer aquela golia Eu só tô falando que eu já fiz carros piores do que esse aqui Mil vezes Esse aqui é só pra começar, mano Tá ligado? Só pra gente começar o ano de 2020 Eu já peguei a manha Eu acho que eu peguei a manha dele Eu peguei a manha Eu tenho quase certeza Você só não pode querer pisar, não Não, se você pisar, você... Rapaz, eu pisar aqui Ele tá de 2010 É, pra que eu não sujei tudo Já parou de 2010 Eu vou dando toque Não tá de boa? Tá espampa demais Ó, e eu tô levando a primeira colocação Vambora Tô tentando Bateu na breta O França que tá com... Ah, não, velho O último vai ter que fazer uma prenda Não é possível O último colocado vai ter que cantar Roberto Carlos Uma música do Roberto Carlos aqui Nos últimos no vídeo, hein No final do vídeo, hein Tá bom? Ó, vamos fazer assim Todo corrido surpresa Nós vamos ter que fazer uma prenda Vai ter que ir, então Pra deixar isso mais impovente Ó Já pode começar a tentar Não, já vai... Não, já vai... A gente não chorou Nossa senhora Mano, primeiro tá eu Segundo Leonardo Terceiro Gu Quarto... Quarto Vidal Lucas BR em quinto Paizinho em sexto E França não conseguiu domar o carro E o França não conseguiu domar o carro Mano Aí... Jogo do França é decryl Jogo do... Jogo do França é decryl, mano Decryl... O França gosta de decryl Tadinho, França Puta a ganache O carro parece que tá banhado Eu tenho que ter... Como é que o carro tá bugado se eu tô andando a 360 Eu tenho também, nessa faixa aí 370 370 Eu já aprendi a fazer curto Eu já aprendi a andar com ele Então... Já... Cê tá... Cê tá um menino aprendão pra caralho Menino aprendão Hashtag menino aprendão, galera Vambora Vambora, fi Cabuloso 378 390 É mesmo, né? É mesmo, tô igualzinho Já que eu tô de galopo Ah, pra você passar Pra você fazer 400km por hora aqui Cê tem que dar uma mãe pra ele Bolinha, bolinha, quadrado Entendeu? Triângulo Aí cê fala Mas isso aqui... Não Ah, eu vou direto Vou direto Vou direto Ah, meu Deus do céu E aí tu aperta a seta pra cima E aperta rapididão Nossa Vai dar um boost Que ele vai chegar a 500km por hora O vagabundo ainda parou na minha frente Nossa Pulei direto Fina quebrada Agora eu tenho que ir atrás do Leonardo Tem jeito não Pô Eu achei que dava pra fazer ali E nem frear muito Peguei Eu peguei Eu peguei esse checkpoint Não vou fazer nenhum Não vou fazer nenhum Eu peguei o checkpoint A França tá lá atrás Pelo menos eu tô diminuindo os segundos Escuta aí, Léo Tô chegando, Léo Por favor, não Mas eu não tô metendo louco Eu não tô metendo louco Eu também tô não Tô na manha Mano, é meio tonelada É meia tonelada de dedo só Se eu colocar muito aqui Ele repaga Repaga de louco Eita Ah, eu tô sem ABS Agora que eu lembrei disso Não, eu lembrei que eu tô sem ABS Agora eu acho que eu lembro, hein Agora eu acho que eu lembro Eu vou até catando pneu Ó, galera Ele cata pneu, mano Até aqui Até a 4 Eu lembrei que eu tô sem ABS Ele tá um Eu catei fogo a de rir Fazer arco, bolinho É o melhor que eu tenho a fazer Pior que Sem bolinho Aí sim, hein Pra prender Pra ficar bom É, tomou um NC de um minuto e meio Ele já tá com um minuto já? Ah, não Não, o paizinho tomou um NC de um minuto e meio Mas sim Nossa, aí jogou o que sabe Não, o Leon era viciado É, ele é viciadão, filho Tô puloso Tô viciado Eu tava na frente do Mark Ó, ó, o Leon Mais aqui, Leon Ó, velho Eu antigamente eu fazia 50 voltas nesse trem Só pra brincar, velho Era só pra ganhar dinheiro, tá ligado? Ah, mano, aqui ó Descobri que vai fazer ele ir pra 400 É só botar a sexta Só botar a sexta Botou a sexta, ele se endireita na vida Ah, tem que botar a oitava do Mark Botar a oitava Ah, eu passei direto Mano Não tem jeito Bota a oitava Mark Bota a oitava Mark Porque ele chega de 400 Mano, o carro tem nove Mark Tem nove? Você não sai da segunda? Eu achei mesmo Cheguei até a porta agora Nossa senhora, velho Eu fiz uma curva ali Que eu fui retão, mano Tá eu e o Leo aqui Eles disputam boa, rapaz A curva que eu não faço Um carro normal Que eu tô fazendo com ele Ah Aprenda a andar com o carro bom Quando chegar no carro bom Ele não vai saber andar Nossa, amor Meu Deus do céu Agora esse carro é o lugar da Freyacht Colocando pressão Nossa, velho A catação de pneu que ele fica, mano Mano, a terceira marcha estava muito bem A terceira marcha é só pra zoar o rolê, tá ligado? Quero ver a Tia A quarta é o mesmo tipo A Tia Tia Foi na mãe Foi embora Olha o Leo vindo junto Ai, meu Deus do céu, velho Que carro cabulinho Pior que tu não pode acelerar na curva Pode não, pode não Se você acelerar com ele na curva Tu vai É, tu faz isso aqui Caralho É, mano Nós já estamos acabando Ai, meu Deus do céu Agora é a descida dos que não foram Eu acho que o Leo está com uma penetração Obrigado Porque eu não tenho base Não, estou, não Estou desligado Tá? Obrigado Obrigado Estou Está aberto Ai, bem Ai Passei Passei Eita Eu acho que é o França O França Você conhece alguma música do Roberto Carlos, França? Eu não É o É o Hein, França É o França Eu mais não Eu também não Eu mais não É o C mais não? Ah, é o Paizinho? É o Paizinho Paizinho, como é que é? Paizinho Canta uma música do Roberto Carlos aí Vai lá Canta uma Pabllo Vittar então Pronto É, pode cantar um Pabllo Vittar então aí Seu amor me pegou Você me tava forte com o seu amor Vai, conta mais, porra, não Olha aí, só isso aí Fui Me calteou Me calteou Galera, a gente vai ficando honesto Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou